Covid-19 é causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2. O vírus é mil vezes mais fino que um fio de cabelo humano. É mais uma máquina molecular do que um organismo vivo. O centro do vírus contém seu genoma de RLA, protegido por proteínas especiais. O invólucro que envolve o centro é feito de uma membrana roubada da célula hospedeira e proteínas de matriz codificadas pelo vírus. Pequenos canais do envelope ajudam a montar o invólucro. Uma infecção começa quando espículas de proteína na superfície do vírus se ligam aos receptores da célula hospedeira. Proteínas virais fazem com que a célula hospedeira produza novas partículas virais, o que pode acabar matando a célula hospedeira. Para lutar contra o vírus, o organismo humano produz anticorpos de proteção. Essas proteínas impedem o vírus de se ligar às células hospedeiras e atraem células imúneas que destroem o vírus. Siga-nos no Instagram, arroba Visual Science.